Do Grupo A.T. Madureira, estamos aqui na estrada Carrossal, saindo aqui da Vila Rio Grande do Norte, já passamos aqui para Goiás, né? Vamos para a Vila São Paulo, onde está nos aguardando lá o pastor Oliveira, o prefeito Fabinho, onde vamos nos confraternizar e até aquele album só do almoço. Está aqui comigo no controle do automóvel, nosso irmão cantor Xavier Araújo. Dê uma lojinha aí, velho. Oi, irmãos, não posso ficar olhado porque eu tenho que olhar a estrada, viu? Olha, olha. É daqui a pouco que estaremos ali na Vila São Paulo, né? Meu amigo Nazareno Silva, aquele abraço. Pastor Daniel Jacome, a minha esposa, a missionária Valdirene, aquele abraço a todos do grupo. Olha, irmã, vamos deixar ela falar depois de comigo, já estamos juntos. Muito bem, muito bem. Todos do grupo Adem Badureira, estamos aqui. O percurso que nos levará logo mais a casa do querido Próximo. Até aqui, mano, a leite e mel. Estamos juntos e misturados. Cantou a Nani, olha a Alivia Pereira. Deu a lojinha. Boa tarde a todos vocês do grupo. Daniel Jacone, João Pessoa, o prefeito Alain também. A todos vocês do grupo, pessoal de Fortaleza. É de todos os estados aí. Nazareno Silva, um abraço. Estamos aí, destino aí, a Vila São Paulo, né? Onde o meu amigo, o Pastor Esmar, já está desejando aquela rede, né? Que coisa. A paz do Senhor, meus queridos. Deus abençoe a todos. Os irmãos de Brasília também, João. É verdade. Os irmãos, os irmãos lá, o pastor John Wesley, né? É, John Wesley. A irmã de Nis, Jonas D'Arc. A pastora Valdineia. A pastora Valdineia, é verdade. Não vamos entrar errado, pessoal. Calma, calma. Calma, calma.